e se inscreva no canal e ative o sininho de um like e compartilhe este vídeo nas suas redes sociais aqui a tela do j pro 5 não sobrou nada deu problema sumiu agora vamos ver se vai dar conserto tem que achar o resto dele para ver se dá conserto é o destino do celular tinha uma trincada aqui a trinca aqui não dá pra ver nada aqui talvez isso que deu problema não sei vamos ver se sobrevive a gente consegue montar pois eu vou mostrar pra vocês o resto é meu aparelho samsung ele deu problema queimou desligou sumiu apagou tudo não conseguia ligar mais ele teve esse problema do dia mas aí eu consegui uma tela azul e conseguir restaurar ele de fato ele voltou aí deu problema de novo e dessa vez não teve jeito não consegui ligar mais aí é aí a tela estava trincada e não tinha mais o top screen não tinha mais nada aí foi tirada a tela mas aí descobriu que a placa dele também tava com problemas aí eu fiquei com bastante tempo sem o meu é um samsung j5 pro né eu fiz até um vídeo no canal mas quando comprei ele eu não sei nem quantos anos se ia para ele tá comigo mas já tem certo tempo já aí era o que me servia não tá pensando que ia precisar comprar outro mas aí deu problema na trocou a tela mas aí deu problema na placa também aí trocamos a placa também aí trocou a placa e funcionou já tava dando um pouco perdido já então teria que comprar um outro celular ia ser complicado não é barato comprar um celular mas no fim deu tudo certo tá aqui funcionando tô fazendo vídeo com ele né belezinha vou mostrar para vocês alguma como ele ficou lá no técnico lá eu tenho a tela eu é um aparelho que eu gosto ele tem uma boa abertura de imagem tem um filme razoável né não é um top de linha mas faz um vídeo com qualidade razoável é seria melhor se eu conseguisse uma uma condição de gravar melhor mas é o que eu tenho nesse momento né e não tô conseguindo fazer investimento não estamos numa fase muito fácil aqui depois da pandemia tive alguns problemas financeiros aí como acho que todo o Brasil teve a maioria está lutando com isso minha idade já tô com 61 anos não é fácil você se voltar para o mercado com a cidade e eu tinha meu próprio negócio antes mas agora eu tenho tô dependendo de arranjar uma forma de sobrevivência e essa aqui é uma delas né é produzir vídeo aqui e ver se consigo monetização então tô aqui na luta vendo se consigo voltar a fazer vídeo tô experimentando novas formas de novas formas de fazer vídeo com a inteligência artificial aí e outros recursos né não é o a forma como que eu trabalho mas a forma que a gente tem que fazer novas experiências aprender coisas novas né não é uma coisa normal na minha idade eu sei que é difícil é mais é muito mais difícil lidar com tecnologia na minha idade mas a gente vai indo vamos vamos lutando aqui e vamos ver o que a gente consegue se a gente consegue produzir um material que agrade a todos aí a gente consegue aí as visualizações necessárias e a gente implementar o que a gente quer no canal né que a gente tem projetos de fazer vídeos bem legais mas a gente vai precisar mesmo é de é que tem entre recurso financeiro né e para isso a gente vai precisar de vídeo de inscritos e pessoas que ajudem o canal a crescer então estamos aqui na luta é uma nova época que para mim eu fiquei satisfeito né porque é bom quando a gente estava sem sem uma perspectiva de de voltar com esse aparelho tentando lidar com com a perda dele já mas na última instante o rapazinho ligou para mim lá do conserto aí falou que conseguiu consertar né que maravilha agora estamos aí de volta vamos tentar produzir conteúdo com ele já produto é esse é o acho que é esse é o primeiro que eu faço direto com ele né eu fiz alguma coisa no terceiro mas isso aqui é o direto com ele é o primeiro que eu tô fazendo então vamos ver o que dá precisamos aí de contamos com a ajuda de todos os meus companheiros que as pessoas que gostam do meu conteúdo né os seguidores aí as pessoas que costumam ver meus conteúdos quem puder dar uma essa força aí a gente vai continuar trabalhando aí então obrigado aí eu vou mostrar para vocês alguns algumas imagens aí de como ficou o aparelho e e vamos trabalhar né que nós de conta 2024 só está começando